O meu conteúdo que eu vou entregar para os executivos é justamente a aproximação deles com as metodologias que startups já praticam no dia a dia para que eles evoluam junto com startups, desafios de negócios que a gente quer que eles aprendam na prática. Então, na verdade, é trazer para o executivo que trabalha numa empresa a maneira como ele pode internalizar a capacidade que uma startup tem de desenvolver um negócio. Ou seja, empresas são grandes, mas elas podem, entendendo como é que uma startup faz um negócio rápido, começar a praticar isso dentro da própria empresa para desenvolver novos negócios e potenciar os produtos. Serão três meses que esses executivos farão parte da formação. A gente está trazendo startups que participam do ecossistema de uma maneira geral, tanto em programas do POR Digital, programas do CESA ou da comunidade de startups local, que é o Manguesal, para que esses executivos se aproximem dessas empresas e aprendam na prática durante esses três meses.